Acho que essa decisão é uma decisão cada vez mais que as mulheres têm que poder tomar. Angélica esteve presente no programa Roda Viva da TV Cultura nesta segunda-feira, revisitando momentos significativos de sua carreira na televisão. A apresentadora abordou perguntas relacionadas ao feminismo e ainda expressou sua visão sobre o aborto, defendendo o direito das pessoas de fazerem escolhas em relação à maternidade. Acho que essa decisão é uma decisão cada vez mais que as mulheres têm que poder tomar. A gente fala disso hoje mais abertamente também. Então isso também já é um ponto positivo para que elas possam tomar a decisão correta sobre o corpo delas. Então sim, eu acho que é importante você... A gente não tem que misturar, sabe? Eu sei que é difícil, mas acho que a gente não tem que misturar a religião disso, aquilo. A gente tem que ser prático nesse assunto, né? A gente tem muita menina, como eu falei, que deixa de estudar, a vida para ali porque aconteceu uma situação e ela tem que poder decidir, sabe? A gente tem que ser prático nesse assunto, né? A gente tem que ser prático. A gente tem que ser prático. A gente tem que ser prático. Legenda por Sônia Ruberti